Então vamos lá Mais uma vez, Norma Obrigado por ter aceitado O meu convite Por ter aceitado esse convite Da turma de marketing digital Da Unifor Te agradeço bastante Por ter de prontidão Já Nos ajudar Com esse trabalho E geralmente a gente quando vai entrar Numa live ou no webinário A gente descreve Um pouco da formação da pessoa Eu vou fazer um pouco diferente Eu vou descrever a Norma Primeiro, como uma amiga do coração Uma pessoa de um coração Excepcional, que está muito Ligada em ajudar O próximo Ela tem um carinho absurdo por todo mundo Quer fazer uma transformação No mundo Muito grande E isso é a área de trabalho dela Hoje, inclusive, sempre foi Para falar a verdade E também é Advogada de formação Tem mais de 36 anos de experiência No serviço público E hoje ela é Atualmente coordenadora De políticas públicas De mulheres Do governo Do Estado Do Ceará Além de uma amiga Do meu coração Extremamente especial Bem-vindo, Norma Muitíssimo Obrigada Estou encantada De você já saber tudo Eu acho maravilhoso Maravilhoso Muitíssimo Obrigada Paulo Você é um amigo do coração Fiquei muito honrada Em receber esse convite Para falar de um tema Que para mim É extremamente relevante A vida humana Para mim É muito relevante E em especial Se tratando de alunos Do curso de marketing digital Da Universidade de Fortaleza Unifor Uma instituição de ensino superior Com a qual eu tenho o maior respeito E admiração Sou ex-aluna da universidade Concluí meu curso de direito Pela Unifor Meu marido também foi da Unifor Os meus filhos estudam na Unifor Então, assim É uma honra poder contribuir com vocês Porque a Unifor realmente faz um trabalho fantástico E o marketing digital hoje É uma das profissões Que realmente tem a missão Além da divulgação Além de toda a área empresarial Comercial Mas de agregar Unir E estimular novos olhares Para coisas e pessoas Então, parabéns pelo curso que vocês realizam Em que eu posso ser útil? Você falou algo importante Alguns olhares A gente, inclusive Pode utilizar o nosso marketing digital Para divulgar causas sociais Que é o que a gente já fez isso anteriormente E para colocar o foco O olhar da sociedade E alguns temas Que podem ser negligenciados Por exemplo O que a gente está tratando aqui Que é a desigualdade de gênero Nas empresas Tema central Acho que do nosso seminário E também desse nosso trabalho As empresas hoje Elas precisam manter A gente sabe disso O seu compromisso Com essa equidade de gênero Aí, Norma A gente já tem até algumas perguntas Primeiro eu quero entender Como é que é o seu trabalho Hoje lá na Coordenadoria de Apoio A Mulher do Estado do Ceará Coordenadoria de Políticas Públicas Para Mulheres do Estado do Ceará E aí já me permitem Eu cumprimentar Algumas das mulheres Suas colegas Que estão aqui Participando deste seminário Em especial a Vitória A Uiana A Janaína E o Nathanael Que acabou de entrar Aqui nessa representação Ainda minoritária de gênero Vocês dois Mas deixa eu te falar Primeiro é importante Destacar o que são políticas públicas Porque nós temos muito Mas muitas pessoas não entendem Do que se trata A gente fala de políticas públicas Significa que O Estado do Ceará Mas o Estado, o país O Estado A instituição A unidade federativa Ela Identificou que há um problema Que prejudica muitas pessoas E que é necessário encontrar Uma alternativa Para contornar aquela solução Lei é uma política pública Para tentar sanar esse problema Nós temos, por exemplo No Judiciário Um prêmio Inovartes Se não me engano A política pública É tudo aquilo Que vem Para tentar sanar um problema Ou para enaltecer ações Que também tem por objetivo Sanar outros problemas E a minha coordenadoria Lida justamente Com essas políticas Como encontrar Junto com a sociedade Alternativas Que possam fortalecer A rede de enfrentamento Contra a violência à mulher Não sei se ficou claro Ficou Ficou bem claro Brilhante Agora eu fiquei com Eu quero te perguntar a seguinte questão Depois da pandemia Quais dessas dificuldades Você acha que elas aumentaram? Ou que tipo de impacto A pandemia teve No seu trabalho Ou então Na vida das próprias mulheres Porque elas estando mais em casa Eu acho que elas estão mais Estariam mais rápidas Algum ano dessas violências E primeiro eu estou falando No âmbito doméstico E agora eu também queria falar No âmbito corporativo No âmbito empresarial Na pandemia A gente observou Que mais de 70% Das demissões São de mulheres Por quê? Entendeu? Como você Encara isso? Então realmente Que tipo de dificuldade Ela aumentou Nesse período Pós-pandemia? Olha, Paulo Na pandemia Eu vou dar um quadro De março de 2020 A março e começo de abril De 2020 O Papa Francisco E o secretário-geral Da ONU Foram a público Pedir que os governos Focassem seu olhar Sobre a questão das mulheres Pela quantidade Absurda De feminicídio Então veja bem O Papa E o secretário-geral Da ONU Na área empresarial Isso não é diferente Porque dentro Da área empresarial Um dos crimes Mais comuns É a questão do assédio E o que é o assédio? Para que eu possa ter O assédio Existe uma lei Específica Sobre isso Mas eu preciso Estar dentro Do local de trabalho E eu preciso Ser assediada Eu preciso ser Importunada Eu preciso ser Incomodada também Por um superior Pelo meu chefe Então tem alguns Alguns dos pré-requisitos Muitas vezes No ambiente de trabalho As mulheres Elas não têm A liberdade De se posicionar E de defenderem Aquilo que ela quer Elas ainda são tolhidas Porque algumas Direções Entendem que Ela não tem A vivência necessária Não tem o conhecimento Necessário Mas como que você vai saber Se ela não tem O conhecimento Ou a vivência Se você não deixa Nem ela falar Se você não deixa Ela se posicionar E nós ainda temos Algo que não é Uma característica De Fortaleza Não é uma característica Do Ceará Nem só do Brasil Você lembra Que ainda no ano passado Nós tivemos Um grande movimento Das atrizes De Hollywood Em decorrência Dos problemas De diferença salarial Certo Nós estamos falando De atrizes Que dividem a tela Com grandes atores Atrizes renomadas Mas que Por serem mulher O salário delas É inferior Ao dos homens Seus companheiros De trabalho Nós temos o caso Da atriz Por exemplo Maggie Ryan Eu estou trazendo Isso em âmbito Mundial Para que a gente Pota entender Que a preocupação Ela não é estante Ela não é só local E para também Nós podermos ampliar Esse olhar E a pandemia Assentou algumas questões Então junto com a pandemia Nós tivemos Esse problema Quando fomos Para o home office Nós tínhamos Que estar em casa Atendendo Aos clientes Atendendo A direção Da empresa E cuidando Da família Muitas vezes Com crianças Recém-nascidas Com crianças Pequenas Que não estavam Indo para as escolas E tinham que fazer Suas tarefas Ali Dentro de casa Nem todas As empresas Em princípio Já repassaram Condições necessárias Para que Os seus funcionários Passassem a trabalhar Com conforto Porque nós passamos Também Por questões De ergonometria Uma cadeira adequada Só para contribuir Se eu puder Você falou De desigualdade De salários Eu tenho um dado Aqui do IBGE Que diz que Essa diferença Ela pode chegar A 70% E ainda Eu vou falar De um outro público Que são mulheres negras Pode chegar A 70% A diferença Salarial Entre homens brancos 70% É um absurdo Você está falando De mulheres negras Eu vou falar De outros dois segmentos Aliás Outros três segmentos Eu vou falar De mulheres idosas De mulheres com deficiência E de mulheres trans Ou mulheres lésbicas Que integram o segmento LGBTQIA+. Então assim Na realidade Mulher É mulher Né? Seja ela negra Cigana Quilombola Seja ela com deficiência E aí eu vou Focar dentro Da área de vocês Porque já recebi Algumas informações De mulheres Em especial Mulheres mais jovens A quem não é dado Muitas vezes A capacidade de crescimento Porque elas são limitadas A determinadas ações Como dizer assim Não, mas Porque você é muito nova Tem muita coisa a aprender Sim, mas se eu tenho Muita coisa a aprender Deixa eu experimentar Um pouco aqui Deixa eu experimentar Um pouco ali Deixa eu conviver Mais com algumas Outras pessoas Que já sabem Para eu poder aprender Dá para promover Algumas rodas de conversas Discutir alguns casos Que a gente possa ouvir Sugerir Talento é talento Não é? E se a empresa Ela quer crescer Ela quer realmente Desenvolver Uma ação inclusiva É muito importante Que ela não fique Apenas ligada Às telas datas Comemorativas Às mulheres No caso aqui Falando de mulheres Mas que ela seja Uma ação Do dia a dia Que haja realmente Uma estratégia E uma defesa E uma unicidade De linguagem De ações Saindo da diretoria E passando Por todo o corpo Técnico E todo o corpo De funcionários Todos têm que estar Ali com o mesmo propósito Se o propósito É desenvolver ideias Vamos agregar Profissionais Do Marvel Que tragam ideias Maravilhosas E esses profissionais Eles podem ser LGBTQIA+, Eles podem ser Mulheres E aí Mulheres negras Mulheres indígenas Mulheres ciganas Mulheres evangélicas Mulheres ateas Enfim Sabe Elas podem ser Mulheres de 30 anos Mulheres de 22 anos Mulheres de 40 anos Por que não? O que é que você quer fazer? Você tem que ver o talento Não é, Norma? A experiência A aptidão profissional E não limitar A idade Dentro da área pública Nós passamos por isso também Nós temos uma grande Diferença de salários Muitas vezes Mas não é por conta De cargos Porque os cargos Você vai lá Para preencher Determinados cargos Que já tem valores Pré-estipulados Mas muitas vezes As oportunidades Elas não são iguais Uma das violências Por exemplo Que nós temos Hoje em dia É a violência Contra a mulher Na vida pública Certo? Nós temos Parlamentares Que sofrem Diversos problemas Nós temos assédio Com deputadas Cenas que já apareceram Nas mídias Cenas que já apareceram Nos veículos tradicionais De comunicação Nós temos assédio Nós temos Deputadas Vereadoras Senadoras Que muitas vezes Não conseguem se expressar Porque elas são Proibidas Praticamente de falar Elas começam a falar E o parlamentar Que é homem Interrompe 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 Faz desdém Do que ela está falando E isso eu já estou colocando Não estou colocando Nem em nível técnico Sim Eu já estou colocando No nível mais alto Para você entender Que não é só uma questão De uma estrutura mediana Nós temos muitos casos Sobre essa Essa violência Política Que é como a gente Dizamos Uma violência política Contra as mulheres Certo? Então Mas é a senadora A senadora está ganhando O mesmo salário Mas não tem jeito Ela apresenta os projetos E não vão à frente Não são aprovados São colocados De lado Os vereadores Aqui Que se posicionam Que defendem Determinadas causas E que são boicotadas E que são agredidas De uma forma infame Nas próprias redes sociais Isso acontece muito Infelizmente Uma outra pergunta Que eu tenho Para ti Justamente é isso Como a gente pode Gerar iniciativas Que contribuam também Para diminuir Essa desigualdade Tanto nas empresas Tanto nas empresas No meio corporativo Como na pública Olha Tudo começa Na base Tudo começa Na infância Certo? Como é que você Lida com as diferenças? Você está sendo educado Para respeitar o outro Simplesmente porque o outro É um ser humano? Você está educado Para gerar também Empatia Nas relações Em que você Se envolve? Nós temos que fazer Uma mudança Dessa sociedade A nossa sociedade Está doente A nossa sociedade Está intolerante A nossa sociedade Está desrespeitosa Para com as diferenças Hoje eu já vi Muitas empresas Não só que No Ceará Mas em termos De Brasil Fazendo algumas Entrevistas À cegas Sabe? Porque aí Você evita Pré-julgamentos Então Esse processo Educativo Esse processo De entender Que o outro É o outro E para o outro Você é o outro Certo? Então O que vai valer São as suas habilidades Técnicas Dentro daquilo Para o qual Você foi proposto Que sociedade Vamos fazer um parâmetro Para entender Afinal Qual é a mulher Que a gente É Qual é a mulher Que a gente Quer Que seja Protagonista Das transformações sociais Porque a mulher Ela é Protagonista Das ações sociais Das transformações sociais Não é? Nós vamos ter Grandes mulheres Começo logo No princípio de tudo Seja você Crente ou não Deus Que é onipotente Onisciente Onipresente Ele precisou De uma mulher Para gerar Aquele que seria O salvador Então A mulher Ela realmente Transforma A sociedade Não Acho que o principal Insight Que eu tirei Aqui O principal Que eu digo Das centenas Que você já Nos presenteou Foi que Eu acho que Essa Para a gente Promover Para a gente Diminuir Essa desigualdade Tem que começar Primeiramente Em casa Nas relações Dos homens Com as mulheres Nós homens Sendo Realmente Nos portando Como homens Respeitando Dando oportunidade Então Eu fazendo Isso em casa E a mulher Também se valorizando Isso dentro de casa Colocando o seu espaço Querendo crescer Como profissional Isso vai Claro Ser passado Para as empresas Porque do meu Lá Eu vou Para o corporativo E eu sendo Homem em casa Eu vou ser Homem No âmbito Dos negócios Na minha empresa E vou ter Esse respeito As mulheres Dessa oportunidade Não só as mulheres Mas dar Essa oportunidade Ao ser Ao profissional Até que Você vai chegar Ao momento Como você falou Num tipo De seleção Às cegas Eu entendi Que é uma seleção Onde a gente É um currículo Onde não tem sexo Onde não tem idade Mas tem Tem experiência Tem títulos Tem gabarito Então talvez Essa seja Alternativa De custo zero E Que está muito ligado Ao nosso trabalho De ética e moral Que vem muito Na questão da ética Nos negócios Que fala muito Da ética E mais ainda Da moral Que é o exercício Da ética E a gente E a gente tem Que trazer isso Para os nossos lares A gente tem Que mudar Nossa comunicação A gente tem Que mudar Como a gente Se comporta Como a gente Se corta Como homens Para promover E levar isso Ao mundo corporativo É isso Faz sentido Eu quero Faz sentido Mas eu quero Fazer também Alguns adentos Me permita Eu sei que o nosso tempo Já está exíguo Mas assim Não podemos esquecer Porque nós não podemos Fugir da nossa responsabilidade Como mulheres Nós somos 52% Da população E somos a maioria Das eleituras Doze eleitores No Brasil Mas nós Então veja bem 52% Da população E mãe Dos outros 48% Certo? Então Nós temos Uma responsabilidade Com os nossos filhos Muitas das vezes O que nós estamos vendo Nós temos que dizer Como é que os nossos filhos Estão sendo Educados Ou seja Como nós estamos Educando nossos filhos Porque a criança Vai repetir O que ela viu Eu assisti Uma palestra Com o professor Doutor Ives de Latay Que é Um psicopedagogo E ele trabalhava Com o público infantil E em 10 minutos Ele deu uma aula Sobre ética e moral E eu saí Da palestra Encantada Porque eu já tinha lido Vários livros de ética Eu não entendia Nada Eu disse Meu Deus Como é que se escreve Tanto E eu não consigo entender Eu me sentia A pessoa mais limitada Mais burra Da face da terra Porque na época Eu não conseguia entender O que é ética E aí Estava numa outra reunião Alguns dias depois E estava o doutor Doutor Hugo de Brito Machado Um dos maiores Tributaristas do Brasil E que é cearense Para honra e orgulho nosso E aí eu comentei isso E o doutor Hugo ouviu E ele olhou para mim E disse assim Minha filha Você está feliz Porque aprendeu Que era ética e moral Em 10 minutos Eu disse Doutor Hugo Eu estou encantada Ninguém nunca tinha me explicado E por tanta clareza Aí ele disse Depois eu vou lhe explicar O que é ética Em um minuto Aí eu disse Estou ouvindo Só estou aqui Ó Totalmente aqui Lhe escutando É tudo aquilo Que você pode fazer Quando está sozinha Num quarto escuro E trancado Mas você não faz Porque a sua consciência Lhe diz Que aquilo não é correto O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Sejam o melhor Que vocês puderem ser Sejam o melhor Sempre Mesmo que não lhe escutem Mesmo diante das mágoas Mesmo diante das decepções Porque a gente se decepciona Com o ser humano Porque a gente sofre Com o ser humano Porque a gente cria expectativas Porque a gente A gente idealiza pessoas Mas nunca coloquem Um ser humano Numa posição Em que vocês Não possam atingi-lo Ou seja Nunca coloquem Numa posição De idolatria Está certo? Porque todos nós Que vivemos nesse planeta Somos falhos E que quando vocês Estiverem Muito bem Financeiramente falando Quando vocês Estiverem em suas agências Quando vocês Forem chefes Quando vocês Forem líderes Porque vocês já são Mas aqueles líderes De destaque Nunca esqueçam Por favor De enaltecer o outro De entender Que um dia Vocês já tiveram Naquela posição Deem a oportunidade Dos outros falarem Escutem Escutem os outros E se permitam Ser aprendizes Contínuos Dessa vida Porque nós Passamos rápido Pelo tempo E ser lembrados Pelo legado Que nós deixamos De ética De verdade E de justiça Vale a pena Melhor do que ser Lembrado Só pelo poder Que a partir do momento Que você deixou Foi esquecido Então Sejam os melhores Sempre Sejam as melhores Em todos os instantes Defendam a vida A dignidade E o respeito Ser humano Merece respeito Pelo simples fato De ser humano E todos nós Somos divinos Então Que possamos Exaltar Essa criação Para aqueles que acreditam Para os que não acreditam Existe algo Como dizia Pascal Muito além Da nossa imaginação Muito obrigada Por essa oportunidade De estar com vocês E de eu também Ouvi-los Aprender E ter muita coisa Aqui para eu Pensar e repensar Gratidão Paulo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti